Equipe Edson Auto, muito boa tarde. Pessoal, finalizando esse dia maravilhoso e trazendo para vocês mais um Discovery Sport. Discovery Sport ano 2021, belíssimo carro, maravilhoso. Nosso cliente nos procurou que esta película, a película que estava instalada nesse carro, todo o conjunto, tanto dos vidros laterais quanto do traseiro e para-brisa, estava muito escuro. Não conseguia manobrar na garagem, em viagem, com chuva, estava impossível. Então, o que nós fizemos? Removemos e limpamos todas as películas. Inclusive, a película do vidro traseiro foi removida com muito cuidado para não danificar os filamentos do vidro traseiro. Eu vou mostrar para vocês. Então, película removida com sucesso. Todo o desembaçador e antenas que possuem nesse vidro perfeitamente funcionando. removemos as películas, limpamos os vidros e aplicamos um conjunto de películas de segurança com redução de calor e também uma película no para-brisa com redução de calor e um pouco de privacidade. Olha que carro incrível, maravilhoso. E eu vou mostrar para vocês o resultado de dentro, como ficou a visão interna desse carro. Ficou espetacular e eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Parte interna dos retrovisores. Retrovisor central. Olha que incrível. Para-brisa. Vidros laterais e traseiro. Olha que show que ficou. Com privacidade do lado externo. Olha que carro lindo, pessoal. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Carro fantástico, fabuloso. Então, retrovisor, visão maravilhosa. Para-brisa. Toda a visão interna é espetacular dos retrovisores. Já do lado externo, uma excelente privacidade. Lembrando que o conjunto de películas possui fator redução de calor e também antivandalismo. Está certo? Toda a película que nós instalamos aqui, ela acompanha o certificado da Lumar. Certificado da Lumar. Deste produto maravilhoso. Equipe Aertusson Auto sempre trazendo novidades. Esse Discover Sport ano 2021. Equipe Aertusson Auto, até o próximo vídeo e uma ótima tarde a todos.